HALO KINJA GOLD 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 EXCLUSIVO PARA ITISACAFET.COM Oh 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 Yeah yeah It's 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 fun and bloody Blader, join our ladies, baby Casting J So bitter So great Olha isso Eu sou eu triste Eu o outro corpo Eu tenho que entender Tudo isso eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu que eu sou eu que você é uma mulher Eu não estou tão muito louco Eu não estou tão feliz Eu não estou tão feliz Eu sou eu tudo Eu sou eu para todos os pais Nós somos os pais Nós somos todos os pais Nós somos todos nos holdes Porque os pais têm um grande amor de mim, você não quer dizer que eu vou passar. Depois de tudo, quando você não vai deslizando, você não vai deslizando, mas não vai deslizando. Baby, quando você me afirma, não vai me controlar, porque você só vai querer para a eternidade. Eu quero te levar um dia. Eu quero te levar um dia. Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá A CIDADE NO BRASIL 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 Cada dia, desenhar um pequeno tifo enviado para você Você ouvre suas caixas, eu não quero saber o que você está no fim Depois de tudo isso, você diz em nós, não fazemos o país Mas o mundo vai ver, você tem que precisar de você Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso Você tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso Essas de souvenirs, fotos cada dia me levam a cadê, baby Você é meu bebe, você me leva louco Você sabe meu bebe, eu te prometo Eu te prometo, eu nunca vou fazer isso, não vou te fazer isso Você é meu bebe, você me leva louco Você sabe meu bebe, eu te prometo Eu te prometo, eu nunca vou te fazer isso Isso é fácil, eu aprendi mais a maturidade, não há nada de decidir Quando os pais decidirão com o próximo Eu sempre que eles vão trabalhar, jogar com seus filhos, seus filhos Até que eles vão se marcar, não me lhe perguntar Eu não tenho tempo para te explicar a quem eu me devo dizer Não me pegue, mesmo que todo mundo tenha falado para me desigualdade Não me pegue, depois de tantas décadas de esperança Que dê-la sofrência, não me diz que é uma desesperança Mas no século passado, eu tenho que ficar desacordado Não me pegue, não me pegue, não me pegue, não me pegue Ou eu me pegue, com todas as qualidades de problemas Que eu me deixarei, o saco muito forte Peguei foto como emblema Stress, tu é sempre perfumado desde minha infância Quem é você é a única que pode me retirar de esta sofrência Essa é a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha Não precisa de muita gente, a minha filha é o que é essencial Bebe Você é meu bebe, você me leva louco Você sabe meu bebe, eu te prometo e eu nunca vou te fazer chorar Você é meu bebe, você me leva louco Você sabe meu bebe, eu te prometo e eu nunca vou te fazer chorar I'm ready to give you all my life You know I want you to be my wife You know I love you, I'm crazy for you And I will never make you cry You are my baby, you drive me crazy You know my baby, you know my baby You know my baby, I promise you and I will never make you cry